Oi, gente! Voltei para a aula de cidadania agora, tá? Então, vocês já beberam água, já lancharam, então vamos prestar atenção. Nossa aulinha de cidadania é Direito de Sorrir. Então, vocês vão pegar o livro de português e vão abrir na página 162, 163. Tá? Mas, tia, cidadania no livro de português. Gente, os nossos livrinhos tem aqui sempre quando a gente vai trabalhar cidadania. Tem cidadão do mundo. É aquela tarefa de cidadania, ok? Abriram? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí muitas situações, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos acompanhar. Vocês estão com o livrinho aberto? Então, temos aqui, ó, a menina no dentista sorrindo. Aqui embaixo também, ó. Aqui o menino sorrindo. Aqui mostrando a ela como fazer a escovação, que é muito importante. E aqui o menininho escovando os dentes, certo? Então, vamos acompanhar agora aí. Vocês olhando e eu explicando, certo? Vamos lá? Cuidar do sorriso é importante para a saúde do nosso corpo. Por isso, é necessário manter a higiene de nossa boca. Vocês estão vendo esse vírus aí, não é, gente? O que a gente está protegendo quando usa a máscara? A boca e o nariz, né? Que é o lugar onde provavelmente o vírus entra. Então, você tem que cuidar. Todo o seu corpo tem que passar por cuidados. Mas a boca é a porta disso, certo? Vou continuar. Por isso, é necessário manter a higiene de nossa boca, não é verdade? Vocês têm o estatuto da criança e da adolescente, lembra? Que eu falei na outra aula, afirma que todas as crianças têm o direito de receber cuidados odontológicos de graça. Aonde é isso, Tia? Nos postos de saúde. Só que é muito complicado. Tem alguns postos que não têm. E como esse vírus, a preocupação é tão grande com a boca e o nariz, que os dentistas passaram muito tempo sem ter consultas. Porque eles estavam preocupados, né? De espirrar no rosto dele, a secreção da boca bater nele e ele ficar contaminado. Então, eles passaram por todo o processo. Se já era complicado ir ao dentista, agora os cuidados têm que ser redobrados, certo? Quando você deita na cadeira, tem uma tela para proteger, para quando você estiver assim, não espirrar no rosto do dentista, né? Que é o médico responsável de cuidar dos dentes, tá bom? Então, pronto. Então, na verdade, era para ter de graça, né? Mas como falta muito imposto de saúde e hospitais do governo, aí fica bem complicado. Mas está lá, viu? No Instituto da Criança e do Adolescente. As mães têm direito, presta atenção, de aprender a tomar conta da higiene da boca do bebê antes dele nascer. Como assim, tia? A alimentação dela, gente. Quando a mamãe está grávida e ela vai para o ginecologista, ele acompanha ela e passa para ela uma alimentação saudável, onde o que ela vai comer, o bebê vai se alimentar através do cordão umbilical, ok? Então, ela vai ter que... a alimentação dela tem que ser saudável. Quando o bebê nasce e ele mama, quando pequeno, não é verdade? Tem que fazer a higiene. Mas, tia, ele nem tem dente, é só uma gengiva? Ótimo. Tem uma escovinha para bebê, que é... Bota assim no dedo. É de silicone. Bem assim, não machuca, não. Quando cada mamada do bebê, a mãe vai lá com esse... Bota no dedo dela e passa em toda a boquinha do bebê, limpando. Porque o leite materno é muito rico, ok? Mas tem que fazer higiene, porque senão os dentes de leite do bebê podem ficar estragados, certo? Então, isso é toda a higiene. Aí, vocês estão vendo um monte de cuidado. Quais são os cuidados? A escova, gente, não pode ficar muito tempo com a escova, não. Nem esperar a escova ficar preta. Porque se passa o tempo, começa a criar uma coisa muito horrível na escova. A escova tem o tempo de trocar, certo? Aí, está mostrando, o dentista está mostrando como a menina deve escovar os dentes. Na parte da frente, gente, é fazendo assim, com a escova. Depois, abre a boca e é assim, certo? A escova é assim, tem que ser correta. Tem que fazer a limpeza, tem que colocar flúor. Vai para o dentista para aplicar o flúor, certo? Tudo isso protege os dentes. E a escovação, viu? É de três a mais vezes no dia. Ai, não, vou escovar só quando eu acordo, só quando eu for dormir. Não. E quando vai dormir, gente, é super importante escovar. Por quê? Porque quando a gente vai dormir, a boca da gente fica fechada, não é verdade? E os bichinhos costumam trabalhar nessa hora. Por isso, às vezes, dá dor de dente só à noite. Porque eles estão lá, catucando, esperando quebrar seu dente. Ok? Então, a tarefa de hoje, vocês vão fazer o quê? São três fisitos. Onde vocês vão copiar e responder no caderno criativo. Aí tem aí. Por que é importante cuidar da saúde da boca? Essa é uma resposta pessoal. Cada um vai dar a sua. Mas é importante para quê? Para ter saúde, né, gente? Está dizendo aí. A saúde do nosso corpo depende de nossa boca. De acordo com o texto, quem tem direito ao tratamento odontológico de graça? No Estatuto da Criança e do Adolescente, quem tem direito é a criança e o adolescente de graça. Então, você vai botar as crianças. Que documento garanta esse direito? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você já ouviu falar sobre isso? Eu já dei aula para vocês na terceira unidade e falei também na segunda. Então, é a tarefa de hoje de vocês. Escove bem direitinho os dentes de vocês para não perder logo o seu. Está certo? Beijo. Bom final de semana. Essa é a última tarefinha da sexta-feira. Juízo, viu, gente? Vocês viram como estavam a praia, não é? Se não quiser que tudo feche de novo, vamos ter juízo. Usar máscara e álcool em gel. Beijo e bom final de semana.